Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Thiago do canal Caio Dentro Games com mais um jogão para vocês aqui entre Cruzeiro e Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro, rodada 24 galera. E lembrando aí, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais e ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nada do que vem aqui no canal. E já está disponível também o nosso Seja Membro se você quer se tornar um membro do canal, patrocinador e ter o seu link divulgado tanto em lives como em gameplays como essa que você está vendo nesse momento. A partir de R$2,99 você pode se tornar um membro, patrocinador do canal e está ajudando a gente aí. Lembrando que a gente tem quatro valores aí disponível e você pode assinar e depois reacindir quando você quiser, beleza? Espero que vocês curtam a gameplay, fiquem todos com Deus e eu estou indo nessa, valeu, um abraço, fui! Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Para a bola ele se pode transformar facilmente em um 4-3-3, mas também não adianta ser amontoar um monte de gente na frente, se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só para defender, é também para criar. O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. E começa a partida. A bola já está em jogo. Regis. Foi falta e o juiz está confirmando. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Léo, Léo, vai mandar a bola direto para o ataque. Fez o lançamento para frente. Tentou o passe, chegou e cortou. Ele mandou a bola para frente. Regis. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O time conseguiu o contra-ataque. E a bola chegou nele. Lançou para o companheiro. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. É falta. Não tem o que discutir. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Vamos ver essa cobrança de falta. Ele não tem ângulo. Mas em bola parada, às vezes, pode acontecer. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. A batida. O lance está parado. Marcado impedimento. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Bateu o lateral de graça para o adversário. Opa! É falma dele. Zergis. Deixaram o cara sozinho. O que ele ia fazer com a bola? Regis. Chutou! De primeira. Se essa bola entra, é gol de placa no estádio. Que jogada. Que finalização do sem pulo. Cobraram o escanteio curto demais. Regis. Fez uma... Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Enganou a defesa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Jogou a bola lá para frente. Botou para correr. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Olha o lançamento. Meteu o bico nela, o goleiro. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. A medida de bola. Recebeu a bola. Corte providencial do passe. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Meteu ali pela direita. Vem a batida. Foi uma belíssima tentativa. Porque não há mais tempo para nada. Aqui ainda não. Começa o segundo tempo. Começa o segundo tempo. A posição é boa. Vai tentar entrar na área. Lançamento por entre a defesa. Meteu a bola para frente. Sergis. Chegou bem. Recuperou a bola. Cruzou agora. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Vai pergente nova entrando em campo. Agora é a bala. Vem a mão lá. Valeu a tentativa. Mas a bola foi para fora. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. É, ele não caiu no drible não. Léo. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. Vai tentar chegar à linha de fundo. Regis. Meteu ali pela esquerda. E o time parte em contra-ataque. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Judivan. Regis. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte. Ficava mal posicionado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não. Mandou ela para frente. Agora com o Judivan. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Onde é que ele vai parar? O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu pela esquerda. Recebeu em boa posição. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. O árbitro aponta ao centro do camado. O árbitro aponta ao centro do camado é fim de jogo. Tem jogo entre o 0 a 0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza! Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto